Tá gravando? Tem que conferir o áudio primeiro Boa tarde meus queridos amigos Hoje estou trazendo a segunda parte do jogo Ratchet & Clank de PS4 Era pra ter gravado ontem, sim Mas eu tinha que sair e voltei muito tarde Eu tava cansado, ou seja Vamos virar tudo pro assunto Porque a gente tem que continuar nesse jogo É, eu voltei e eu tava cansado Cansado Depensão de cansado Pessoa morta em corpo ativo Oh Rafa, você me pergunta Você pula as cutscenes ou não? Quê? Você pula as cutscenes? Ah, mas não interessa muito Porque eu já sei história do jogo Você acha que eu vou pular as cutscenes ou não? Cara, eu acho melhor É, acho que eu vou pular Porque eu acho que a maioria da galera é Não, tu não, não, bota Coloca as cutscenes É, mano É que tem umas cutscenes que, tipo, é É que é uma coisa que não sabe da história Que pelo menos eu vou saber, né? É que é assim Eu posso explicar primeiro? Pelo menos eu vou aprender alguma coisa É que tem umas cutscenes Que são, tipo, cenas bloqueadas Aí eu não sei se aparece no vídeo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que budega fé Que budega fé Meu Deus do céu É que... É que... Você coletou uma carta duplicada, colete mais e drop por outras cartas. Cadê nossas chamas? Eu sou brabo. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Gustavo ainda? Eu comprei o pixelizador. Ah, essa arma é bonita, hein, pô. Eu vi nos vídeos, ela é maior top, pô. Mano, eu não sei se você jogar no modo Hard nesse jogo ou no final ganha uma recompensa, pô. Não, não ganha. Não ganha? Eu pensando que você ganhava alguma coisa, sei lá, um item secreto. Só que se você, sabe aquelas cartinhas, se você pegar todas do jogo, você vê uma arma secreta, que é a arma mais poderosa do jogo. Na verdade é umas cartas específicas, na verdade. que é uma arma rino, que é uma machine gun boladona. Deve ser a nave do prefeito. Eu não vi, eu não, eu acho que vou coletinar esse jogo, pô. Eu também acho, pô. Por favor, precisamos se atingir. Por favor, você pode pegar as cartinhas. Eu só vou pegar as cartinhas. Ah, então mentira. Deixa eu ver uma coisa aqui no mapa. Opa, defenda o planeta encontrando quem pode ajudar a consertar a sua nave. Ué. Não, aí pegou agora tarde, né? Mas eu falei. Opa, Raritanium. Calma, eu não tenho o Tânium. Raritanium. Saber que Raritanium é a missa de T-Tânium com raridade? É, pelo nome já fala que ele é raro, pô. Raritanium. Mas por que você encontra uns 30 mil no jogo? Ele não é raro. É, boa pergunta, pô. Não, agora vou fazer essa pergunta pro João, pô. Eu quero ver o que ele vai me responder, pô. Não, agora você foi... Ganhei a correda em primeiro de novo, porque eu sou... Bairi. É. Eu pensei que você ia falar um palavrão, pô. Eu vi uma cartinha especial. Olha essa parte legal. Ainda tem muitos deles por aí. Usa Lizard. Ué, não tem o que falar pro cara com sua caminhada, hein? Rapino. É uma carta da Rino? Carta Rino adquirida. Boa, fi. Rino 2. Carta Rino adquirida. Ganhei duas cartas Rino. Na verdade, uma delas é da Rino, a outra é uma carta aleatória. Não, eu ganhei a carta Rino 2. Agora só falta a Rino 3, a Rino 4 e a Rino 5. E a Rino 6. São 6 no total? É, eu acho que sim. Ou são 9? Eu não sei, pô. Cara. O jeito é descobrir. Eu sou uma coisa. Eu ganhei tudo porque eu sou fico boi ainda. É. Eu não quero correr de novo. Mas eu tá me convidando pra correr de novo, cara. Eu não quero correr de novo pra ficar fazendo ideia. Tá, tá na hora de salvar o prefeito. Eu vou comprar o pixelizador e eu vou sair desse planeta e ir pro próximo. Inclusive, peraí. Quantas... 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 Porca... Lindar eu tenho? Uma 5 de novo. Parafuso, mas... Eu vou... Eu sou uma de porca. Tá bom. Ali, ó. Mas é uma porca. Porcas e parafuso, a mesma coisa. Opa, muitos parafusos. Meu Deus. Pronto. Luguitos como o pixelizador. Pera. Eu tô a mesma do jogo. Eu tô com a calendária. E a última, que é o ovelhador. Tem uma que eu vi que ela... É isso aí, mano. Ovelhador. 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 Isso aí. Tem uma que eu vi que ela tipo, ela tira umas lâminas, pô. Parece uma shuriken. Eu tô gravando, pô. Eu tô gravando, pô. Então grava aqui. Cara, só faltou uma catarrino, velho. Eu tive que conseguir duas. Falta quantas? Calma aí. Eu vou pesquisar aqui. Olha uma catarrino. Olha só. Ai, que é a rino 2. Que é a rino mais potente, né, Kona? Aqui. Dá uma olhada. Cadê meu celular? Vamos ver a informação. Olha o seu celular, velho. É deusidade, pô. Que fácil. Agora é meu celular. Que legal. Achou. Derrubei um controle. Olha que legal. Hum. Depois de quebrar o controle ficou bem. Bem quebrado na época. Não é depois da mãe dele. Claro. Acho que estão fazendo alguma coisa aqui em Arid. Espera. Espera um. Espera que esse controle já tinha quebrado. Eu fui. Eu fui, pô. Eu ia convidar. Então, mas quebrei o controle. Por isso que eu vou fazer vagabundo de plástico. Tá ligado? Hum. Qual é? Qual é? Não. Não... Ou ele tá morrendo. Gente, eu estou... Só para falar, é... Não... O Michael Tony, não falo palavrão. Só para avisar de novo. Tô de olho, tô de olho, menino Pega aqui na minha mão Cara, eu tenho todas as armas do Drogsul Fota ovelhador que vocês vão buscar em ovelhas Chá moscado com sucesso Chá moscado com sucesso Sugado da dimensional, passa lá no canal do Neobrincadeiro Mano, tem que saber como é que eu coloco o thumb no vídeo Sugado no sorvete Cuidado com o que fala Sugado no picolé Subada dimensional Reversa Reversa Fogo É muito fogo Mano, a gente tem que controlar muito Porque a gente não é acostumado a ficar sem falar essas coisas Aí a gente tipo Ô calma, você gostaria de tomar um copinho de Wright? Fala aí de novo, gente Você gostaria de tomar um copinho de Wright? Não Mas é só um copinho de Wright Não Ai, isso que é difícil Ó a boca, moleque Copyright, eu falei copyright Bom mesmo Eu também tô falando um monte de coisa aqui de Wright Agora pro próximo planeta que tá a sala dos heróis Caron, Caron O nome do planeta É Então vai ti Toma banho, você tá fedendo pra caramba Verdade Tá fedendo demais Cara, você tá fedendo tanto, velho Caramba, velho Mano, as moscas tão chegando até aqui de Tênis Como conseguir as partes do Rhino, Red Chain Clamp Ô, vocês acreditam se eu falasse que eu moro no Rio de Janeiro? Acredito É Então você tá acreditendo no Perseguindo isso? Como conseguir as partes da arma Rhino, Red Chain Clamp Red Chain Mano, Red Chain Clamp, que merda é Red Chain Clamp, velho Vai voar Ô, bêta, merda Acredito Eu vou jogar Eu vou jogar no fulano na parede daqui a pouco Mano, ele falou Ele falou Ratchet Clamp, velho Ah, parece o Red Chain Clamp Como conseguir a Rhino, Red Chain Clamp Eu não vou deixar o filme É É É É Meu Deus Meu Deus E assim o que faz o canal bombarde Eu vou subir a Rhino Se eu for Ô, Rafa, se eu fosse você eu ia digitando Meu Deus, velho Meu Deus Meu Deus, velho 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 Meu Deus Meu Deus, velho Meu Deus o rex tem clank e aparece como conseguir a rame meu pai amado meu deus cara meu amigo que era o rafa deve estar tendo um ataque agora acho que não dá pra pegar rack and clank e também a cara fala Ratchet and Clank então por metade da vida é o nome certo o cara tá falando ratch and clank o cara tá falando ratch and clank e tá falando que é o nome certo para jogar eu não vou é... não é Ratchet and Clank não é Ratchet and Clank Mano, você tá falando Ratchet e Clank, velho. Oh, Ratchet e Clank. O nome do jogo é Ratchet e Clank. Ratchet e Clank. Ratchet e Clank. Ratchet e Clank. Tá, a gente entendendo como é que fala o nome do jogo, velho. Clank, Clank, Clank. Parece que a gente tá numa aula de seletro... Mano, você parece Clank. Parece que a gente tá numa aula de seletro. Ele vai Clank, 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 Clank. E foi assim que o cara se mata. Crianças, vou ensinar uma coisa pra você. Meu Deus, eu buguei dentro da nave. Quando você ensinei ele. Ok, isso aí tá sendo bloqueado. Mano, meu celular fez um barulho aqui do nada, velho. Vocês não pararam aqui do nada. Ô, 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 campeão. Campeão. Vixe, todos são feredores. Eu falei, campeão. Aí tipo, ninguém respondeu. Eu falei, todos são feredores mesmo. Igual a você. Ai, 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 ai. Nossa avó. Coisa lá com as palavras aí, tá, pô? Beleza. Seu filhote de jaguatirica. E peça para atualizar o meu amor aqui do que eu disse. Que é para os clientes que saem de mim. Seu filhote de jaguatirica. Seu filhote de jaguatirica. Seu filhote de jaguatirica. Seu filhote de jaguatirica. Comprar uma arma aqui da lojinha. Que eu não faço no... Que a minha mãe tá passando um pano lá só e faz aquele barulho. Comprar o... Meu Deus, cara. Tambor de próton. Faz fazer um favor, meu Deus. Você falando, você falando é a mesma coisa, se você não sabe. Meu Deus do céu. Copyright? Tá aí, amigo. Copyright... Mano, você sabe que Ziu, Kawan, tomar um copyright e nunca mais falar com a gente, né? Mano, mas eu vou levar copyright e quem vota com todos os outros. Se eu votar uma música, sei lá, vindo de barulho... Parado no... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Um copinho de Riot? Eu sabia... Eu proporei meu combustor pro... Acho que eu proporei meu combustor pro máximo, pô. Uou, oh, oh, oh... Vão ver. Uou. Oh, vou cantar aqui uma música, hein? Mó da hora. Não, por favor, pô. Não, hoje não, né? Calma, hoje cê... Hoje cê não quer muita música, cê tá meio de boa, né? É. Ai, Jesus... Foi assim que o menino tomou um copinho de Riot. Que eu tenho aí? É bem que Riot e a Esquerda, né? É, e copinho, é o quê? Um combustor. Causa dano aos inimigos pra aumentar o nível da sua arma. Cada nível libera novas organizações de Riot. Ô, você é um Zé Esquerda, cê sabia? Oh, meu Deus. Meu Deus. Não vale nada. Maluca, nunca mais vai querer falar com a gente. Maluca não. Por quê? Mano, olha as merda que tem que falar em mim. Para de falar merda, merda. É, por isso tem invasor. Eu queria gravar conteúdo. Mano, qual o problema de falar, tipo... Cocôzinho do Boticô. Foi mal. É... Toret, gente. Cocôzinho do Boticô. Ah, Jesus. Era pra ser um vídeo normal? Era. Só que dois malucos estragaram. Só que a gente não é normal, Cauã. Percebi já faz tempo, hein? Libere suas emoções. Libere suas emoções. E foi assim que dois meninos morreram. E foi assim que o Cauã perdeu dois amigos. Um dia só. E foi assim que dois meninos morreram. Ai, mano. Um copinho de light é tão bom, né? Nossa, eu já tomo um copinho de light hoje. Hum... Hum... Aí, derrotou o helicóptero. Ah, mano. Quer saber? Vai tomar no meio do seu suco de uva. Muito bom, né, velho? Tem aquele gostinho verdinho, esse daí. Ah, eu tô com pouca vida. Eu nunca mais ia falar com você na vida dele. Queima, 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 queima. Ele também nunca ia mais falar comigo. Queima, 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 queima vela. Tô com dois de vida. Eu tô quase perdendo aqui. Aê, matei eles. Tomara de você queima o dedo no foguete. Agora é o preço de vida. Galerinha que está assistindo Cauã. Cauã... Vocês não conhecem ele, mas ele é um homem muito bom. Te juro. Ele é o melhor amigo que eu já... Mano, um dia... Mano, um dia eu coloquei um cachorrinho na rua. É mentira, é isso, pô. Meu Deus. O que vocês estão falando? Meu Deus, mano. Ele é tão bom, velho. Não, 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 não. Que ele bate até em papagaio. Mano, o que vocês estão falando, pô? Vocês estão bem hoje? É porque... Sabe por que ele bateu em papagaio? Mano, o pacote foi de corno. Mano, mano. Mano, mano. Mano, acho que vocês tomaram o Yakult vencido, pô. Yakult? Yakult vencido! Sem agitar o Yakult do Paraguai, filho. Tira. Tira que aqui nós atira. Mano, o cara parece a Ana... Ana Maria Braga, filho. Que? Nem sei como ela ri. Ela morri. Nossa, que gostoso desse copinho de Riot, né, velho? É tombo. E o Rafa... Super normal. Eu aprendi uma música nova. Não canta, velho. Nunca te fiz nada. Sabia que eu gosto muito de cantar? Quando eu crescer, eu quero ser um Hunter. Quer ver uma palhinha aqui. O cara é nove cartas da Rhino, né, cara? É só... É nove? É nove. Vou pegar as nove. Oh, oh, oh... Oh, Rafa. O quê? Acho que o Cauã tá sem energia. Bora dar um copinho de Riot pra ele. Você é uma vagabura. Oh! Ah, não. Vagabundo não é palavrão que tá lá. Vagabundo. Pior que palavrão. Ó, aquele brilho de um repórter falado, dá um papo na casa, moleque. Ai, beleza. Beleza. Ai, ele chega na mãe e pergunta. Que que é vagabundo? Que que a mãe vai falar, o animal? Uma pessoa sem emprego que não faz nada da vida. Um copinho de Riot. Ou seja, a definição de você, pô. Nossa, sabe sua definição? Não tem. Você não precisa de definição. Oh, Deus do céu. A verdade, você nem precisa de uma definição. Sabe por quê? É um prazer. Porque eu vou ser o emprestado. Mano. Mano. Tadinha do cara. Você queria gravar um vídeo normal. Normal. Vai, Rafa. A gente faz isso, coi. É uma tortura. E também dá uma sugada de mencionar. Ai, Jesus. Ai, ai, ai. Pô, você já percebeu que piruíta? Isso pode gerar farpas! Ae, pegou a edit do Blank. Isso pode gerar farpas! Oh, qual é o... Qual é a idade do seu conteúdo, louco? Qual é? Me fala que não é infantil. Pois não é mesmo. Ah, graças a Deus! Eu tenho as minhas cheias agora! Ainda bem! Ainda bem! Boa, adeus! Boa, adeus! Não, na descrição do vídeo. E foi hoje que eu ganhei dois amigos imbecis. Dois amigos bestas pra caramba! filtri zoomば... caramba, é uma palavra muito forte, velho. ae, é uma palavra muito forte! encolá... Agora, muito forte, uma palavra muito forte que eu acho que você deve tomar um copo de caramba! Ô, sabe um canal muito louco, velho? É o canal... que todos sacam que... O report that's truck ofircaao que os padrinhos galácticos tem... canal é tente não guir bochecha voadora é brincadeira tá gente não pesquisem bochechas voadoras agora eles vão pesquisar né seu retardado beleza então pesquisem bochechas bochechas são muito fofas mesmo pesquisem bochechas de lolis bochechas são fofinhas já apertou uma bochecha não não eu já não é uma bochecha cara quem nunca apertou a bochecha de uma menina ou de um menino na verdade de menino não porque aí parece que a gente é isso pode gerar farpas eu estou sentindo uma treta isso pode gerar isso pode gerar morte tá já tem já entendemos entendemos como assim entendemos entendemos você tá com quem aí vixi caway está com pessoas dentro de casa isso pode gerar farpas eu estou sentindo uma treta o que eu crie o que eu crie os é o que eu acho que ele não eu acho que o é o aneur legal obrigada nada diferente de você na nível 2 sua mãe tem cheiro de hortelã um afogado o animal o primeiro que responder esse dia era Ah não ué, cê caiu na pegadinha do MarioGamers Eu já vi um gordinho da internet, é bem engraçado Muito não, muito é pouco Muito é pouco Aí eu não sei achar mais nível 2 Chupa essa urna, meu Deus É um merda Como massa de bolo, é muito bom Só não comam muito porque senão vocês passam mal Verdade Fica no caganeiro por uns 3 dias aí Caramba, tudo isso a morrer Tu é mano, hemorróida depois disso Oh Depois cê tem caganeiro Fica muito frouxe Você morre Morre Fui 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 Hum, será que se um cara posta um vídeo no YouTube falando que o YouTube é um merda, será que o canal dele é banido? Sim, não, é uma coisa que poderemos testar na brincadeira. Não, é uma coisa que poderemos testar na brincadeira. Um, dois, multa! Ae, é... Downboard Protons nível 2. Pegue o trem para a sala dos heróis. Mano, você acredita que eu tô no trem agora? Eu também tô no trem, no trem da vida. Opa, um parafuso. Tô no trem da morte. Tô no trem da morte. Mano, no primeiro vídeo do Cauã, ele já grava na vertical com o celular. Ai depois... Ai eu depois descobri o método de gravar pelo PS4. meu deus que foi né é tudo tem seu início foi assim que nasceu a anta ele era tão pequenininho do tamanho de um rato a mano esqueci não pode cantar o que é uma música cara e aí tipo assistam no bruxera pela que foi isso mano como preconceito com quem joga free fire de final fantasia não de final tofante então vai sair no em 2022 é tipo um free fire só com poder toca aí rap da tartaruga gemeno com o grav treino está prestes a partir obrigado rofa obrigada por desmanetizar meu vídeo a noite do não de nada mano eu não entendi ela existe isso velho sinistro te juro eu falei tipo por falar que eu tô falando velho tem que dar um like no vídeo dele se inscreva no meu canal deixe like não desmonetize meu vídeo igual meus amigos confia na calma um minuto depois estamos com 40 por que nós todos estamos mortos não sei se é perdida calma tem uma resposta oi tudo bem e eu tô só quase que aí a cachorro calma eu vi um vídeo que o cara teve peido e falou sai cachorro você peidou calma calma peidou é que não pega né só que a linha que não tinha ele é pequeno do tamanho de um grãozinho de ação ele é pequenininho do tamanho de um cão eu nem sou pequenininho solta um vinho do tamanho de um rabo ele é o vinho de dinobalvo dinobalvo não no próximo vídeo eu vou recome- eu vou ficar só se inscrevendo no seu canal ok? inscreva-se no meu canal inscreva-se no meu canal também tá bom inscreva-se no meu canal inscreva-se no meu canal você sabe aquele cara velho você sabe aquele cara você sabe aquele cara você sabia do Felipe gringo? você sabe do Felipe gringo? não é o cara que fala você pavilhoso você é demente eu vou roubar sua namorada chuvá de p... Presidência de vida Não, cai do trem Foi assim que o Kawan levou um copo Riot Pra onde eu tô agora? Ô Kawan Oi Você gosta de beber Riot? Não quer um copo de Riot? O pessoal sabe onde o Kawan é, não? Beleza, informação super válida Mano, os caras tão vendo minha foto Até parece Mano, mano, mano Você quer que eu faça uma foto pra você? Não, mano, o cara é maior do que o Shrek, velho Caramba, Shrek preto Meu Deus Mano, mano, não existe Não fui eu que disse isso, cara Eu sei Mano Não, a minha voz é igual que a sua Ah, não, a minha voz é igual que a sua Confia Mano, Shrek preto O Shrek é verde, mano Qual é a diferença, velho? Shrek racista? Sabe o que é Shrek racista? Shrek racista Essa é você É a mesma coisa que Shrek... Nossa, beleza Nossa Ô gente, não se inscreva no canal É por causa que ela acabou de ser chamada de racista Se inscreve assim Então... Mas você... Não se inscreva Não se inscreva Porque... Um bicho está falando que eu sou desumilde, racista Eu gosto muito do... Eu não falei que você é desumido Eu sou branco E eu tenho um vô negro Qual é o problema, cara? Não seja racista Ame os negrinhos E lembrando, era pra ser um vídeo normal Quê? Era pra ser um vídeo normal Botei sim Mano Tem um caminhão mó alto Eu taquei o cara lá em cima Eu não falo Eu não falo Eu não falo Seria muito bom para a mente deles, né? Oi? Tudo bem? O que? Mano, pior que eu nunca assisti Eu só... Eu vi os caras falando Sério isso? É Eu nunca assisti Então você é azarada Eu nunca assisti É só Eu nunca assisti Mas eu não assisti no lugar Rafa Rafa O que? Você precisa Não, não é tipo Você deve entrar Mas você precisa Entrar no meu GTA, mano Mano, eu peguei um carro, velho Eu quero muito te mostrar Tem isso Mano, é o menor carro que existe em jogo Te juro O menor carro que existe em jogo Pode vir com tudo É o menor Tipo, ele é um cubículo Não é aquele panto, não É um cubículo O que é lá? Oi Pô, você vai entrar Você vai dar uma Oi? Talvez tá ficando bom, velho? Falou muita coisa, né, velho? E você? Não sei 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 Fala alguma coisa Fala alguma coisa Olha eu vou vir aqui de uma e uma semana para ensinar Proerd Paguem-me crianças Paguem-me crianças Paguem-me crianças Paguem-me crianças Paguem-me crianças É difícil Pega o cartão de caixa do seu pai Pagaria aqui um dia Pega o cartão de caixa do seu pai escondidos crianças Faz muito bem Vão no beco Xô Era 8 Antes de tudo agora eu estou falando sério É Não entre em beco Usem Não o seu O왜 Bora 寝 Porque senão você é um vagabundo desempregado que não faz nada a vida Se você não usar o finger máscara, você é um desempregado falido Lembrando, era pra ser um vídeo normal Era pra ser um vídeo normal, mas não lembrava a gente não se pagar a vida Pra você, muitos que não dão like, dê like, não se esqueça Esse canal está muito bom, ainda mais comigo aqui Não, brincadeira, vamos ver que aqui ele vai falir, beleza? Inscrevam-se e dê muitos coraçõezinhos Não, coração é lá no Instagram, né? Não, não, tem como você dar, mas é o dono do carro que tem que dar É assim que o menino faliu Como faliu no canal YouTube em 3 segundos? Oh, aí sabe o mais engraçado, Rafa? Seria as pessoas que estão assistindo ele não estarem ouvindo a gente E o que aconteceu, se o cara não fosse o cara não estivesse falando sozinho, mano Nossa, a gente tá pegando o vídeo, cara Oi? Se não faz, não estiver pegando o vídeo? É da hora Ae, peguei mais um outro parafuso Vai para a gente que você tá falando sozinho Tá um salto, meu irmão Eu tô jogando, viu? O cara tá gravando Abóbora zera, sim, óbora Abóbora zera, do nada A lagartixa, atacação Crianças não tá aqui em sal na lagartixa Também não está aqui em sal, mas... Nas amiguinhas Depois de elas queimam Agora as crianças vai lá e o que faz, mano? Pare de falar para não fazer Que elas vão fazer, velho Imagina uma criança, né? Querem um papão na sério Mano, imagina uma criança, pega sal e sai caçando um lesbo Oé? O que é essa missão secreta? Ai, deus Ô, entra aí, ô Rafa Mano, olha o teu carro na boca capamoso Ô, Rafa, eu preciso te mostrar esse carro O carro? O carro que eu peguei, velho Na verdade, eu achei ele num lugar específico É, eu não comprei Eu achei ele num lugar específico Entra lá, pô Não Por favor, cara É sério Ah, muito legal Não, eu preciso mostrar ele, te juro Preciso ou não? Preciso 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 Preciso, sim Preciso, sim Oh, meu Deus Eu estou ficando estuco nesse jogo É, eu estou ficando rico com o canal do Cauã Não estou não, tá, gente? Eu não ganho nada para fazer isso Eu estou aqui de graça Eles estão me obrigando para fazer isso E esse moleque aqui tá falando assim Por quê? Porque ele não quer que eu admite o que está acontecendo Tá, gente? Então, tomem cuidado com as suas amizades Passam pra eles Não seja amigo desse cara Ele quer Pode ser também Ele quer Fazer crianças 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 Médico Psicólogo Exato Tipo, não seja um amigo do Rafa O Rafa, ele é um Ihhhh Ihhhh Ihhh Caraca, velho Agora ficou cuidado Agora ficou cuidado, meu nome Agora ficou cuidado, meu nome Agora ficou cuidado Agora ficou cuidado, meu nome Eu não sei o que isso A roda tá pegando fogo! Tô com a roda pegando fogo! Oi? Eu adoro nossa amizade! Eu também, cara. Você acredita? A amizade é boa, né, velho? Nossa amizade é muito saudável. O caminhão explodiu por causa que a roda tava pegando fogo! Bora fazer um vídeo crítico no Free Fire? Não, pera. Por que eu ia levar hate? Demais! Vai dar ruim pra vocês! Pra vocês, vírgula, né? Dane-se! Free Fire é ruim! Pra vocês, vírgula! Só pra avisar, quem gosta de Free Fire? Eu não sei o que falar. Fala a boca, Rafael. Fica aquela boca, meu. Fica aquela tua, Rafael. Cala a boca, mano. Cala a boca? Não, cala a BUM! Meus sensores acusaram outro protótipo... Cara, cara. Olha o seguinte. Olha o seguinte. Mano, eu vou criar uma... Não, olha não! Não, olha não! Eu sou deficiente visual. Se a vida não existisse, não existiria. Eu vou lançar a braba. Eu vou lançar a braba. Deficientes visuais que estão vendo esse vídeo. Não fiquem com raiva de mim. Mano, eu não quero mais participar desse vídeo. Calma, apague esse vídeo, por favor. Apague esse vídeo. Apague esse vídeo. Apague esse vídeo. Apague esse vídeo que ele fale alguma coisa grotesca. Grosso. Mano, eu não entendi. Tipo, os caras ficam falando um monte de coisa aí. Aí se tipo, fala tipo, um, filha da boa mãe... Putz, os caras já sabem que eu tô aqui. Ok. Os inimigos já sabem que eu tô aqui. Calma, apague esse vídeo logo, vai. Apague esse vídeo. Apague esse vídeo. Corta, editor! Corta as partes que eu tô falando. Mano... Não, cortei a... É a... Deiro! Deixa o cara parecido que tá falando sozinho. Incrível! Não, apaga minha voz. Exato! A do Rafael também. Tá maluco. Eu não sei mexer com isso de só. A voz é V pra caramba, velho. Parece um bógininho aleijado. Depois de ver... Parece um bógininho rouco, velho. Bógininho rouco. É, velho, aquele bicho fica... O que? O que? É o que? É o que? Não, não. O que você falou agora? Eu não entendi. Não. 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 Eu tô chamando minha voz igual a Chimim Roxo. Não, não, não. Eu chamo você. Você tá bem, Marco Antônio? É... É... Devei perguntar se eu tô bem pra mim mesmo, boa. É... Ele é demêncio, entendeu? Não. Ah, vai o... Super normal aí, ô. Super normal. Cabeça de... Super normal mesmo. Jirinho. 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 Mano, você tem muita sorte de... Pega, eu lanço a predadores. Se ele não tivesse, eu ia falar que você seria um... Fica no ar. Corre. Ratchet. Precisamos continuar. Nossa, predadores. É uma arma. É... Mantenha dois personados. Que merda, mulher. Oh... Como é que é isso? Paula, você ganha dinheiro por comentários? Não tipo comentários, comentar no vídeo, tipo... Escrever alguma coisa aí no chat. Shhh. Vamos. Vamos. Não. Não? Descrevam aí, crianças... Quem... Quem gosta de Fortnite. Se bater mais de... Não era adolescente pra cima? Oh, se mais... Se bater mais de... 250 mil likes, a gente vai trazer um jogo de Fortnite super zoado pra vocês. Não. Se bater 300 milhões de likes, eu gravo um vídeo correndo na rua pela... Não, é pra resolver o que eu ia ter. É brincadeira... Cuidado! Eu queria ter um infarto aqui, velho, um derrame... Não vai fazer fai-paaa! Vou derrubar um caminhão, foi mal A minha é maior que a sua Estou falando de... De passarinhos, tá? Estou falando de cachorros, passarinhos, gatos É que eu estou concentrado A minha gata é mais gorda que a sua Eu nem tenho A minha cachorra é mais gorda que a sua O meu passarinho é mais gordo que o... O plano de salvar o carinha lá do skate Eu tenho passarinho, mas ele não é gordo Imagina o passarinho obeso Mano, vocês pensam em cada coisa Mano, sabe o que ia aparecer, mano? Ô editor, coloca aí um passarinho obeso na... Aí imagina um passarinho, só que eu quero dizer uma barriga Uma barriga e coloca... Aí os caras vai lá e colocam tipo uma barriga Um bico e dois olhinhos, imagina E foi assim que o retardado nasceu E foi assim que você calou a boca Foi assim que eu dei cri... Eu sou o Clank, esse é o Ratchet Seu tio recebeu seu infobot e nos pediu... Críticas O que vocês acharam que eu ia falar? Eu nunca falaria alguma coisa que prejudicasse meus amigos Até parece... Cala a boca... Você está me prejudicando Estou prejudicando sua saúde mental Aquela que você não tem Você não tem nem mate, cara O que você está falando? Opa, Raritanium É... Tubarões já iriam resistentes Oitenta e quatro Ele já mudou de acinto Vai dar ruim, vai dar ruim Muda de acinto Vai dar meroe Tubarões branco, Caô Aissa projetos De moleques De espalhos Que, que, eu não sei o que eu estou falando mais Oh, bora fazer uma live? Hein, Caô? Ah, é... Então... Fala isso pro Bach Porque eles... Mande eu fazer isso Que? Fala uma palavra Porque ele... Mande eu fazer live O Rafa? É Rafa é ruim velho, o Rafa não sabe jogar Já matei ele umas 300 vezes velho Até parece É, e ele fica com medo de jogar comigo Eu fico com medo Cara, eu tô jogando outro jogo Porque eu odeio jogar com você Eu tô com medo Pegar o... Não xingem seus amigos assim Porque assim Existe um bullying E isso pode dar ruim E os seus amigos O que eu ensino? Calma aí, um de cada vez Não tô entendendo nada A mãe dele É Oi A mãe dele Minha mãe TIROU O POLO E não O Rafa O que você tinha falado pra mim? O Rafa O que você tinha falado pra mim? O Rafa Ai meu Deus O que que é acontecendo O Rafa O Rafa O Rafa E foi assim que o menino se matou Que que tá acontecendo? Eu quero saber disso a minha mãe falando com o meu vô já tirou o bolo tomara que nossas vozes não estejam aparecendo vozes 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 e foi assim que a crítica nasceu ai ai que eu to descendo vei fala a boca mano calma para com esse vídeo tem minhas ordens mas você lasca mais ainda e foi assim que eu to lasca não mas eu nem posso esse vídeo pega esse vídeo no link e fala que você faz manhota nesse jogo pronto tira a nossa voz da legenda não tinha nossa voz não tinha nossa voz mano apaga esse vídeo eu to jogando aqui apaga esse vídeo vei ai que não quero uma parte importante do jogo que é só você matando um monte de bicho oh 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 calma confia posta esse vídeo e ver quantos likes pega se pegar mais de 100 mil likes você fala pra mim meu canal não ta no inicio vei ai se pegar 10 mil likes não se pegar não vai ser mais assim eu vou desmanetizar você oh calma se pegar se pegar se pegar 200 likes você me avisa se pegar 100 likes você me avisa você já me avisa tá porque 100 likes é muito difícil hein caralho e também oh o pato o pato donald não pato macaco que chato oh não tenho sabe quem é o sabe que é um parente do pato donald gente a patolina não não o mac donald qual o próximo objetivo encontre o agente de skid encontre os dispositivos dentro da do barraco de esportes mac max o cara você ouviu o que ele falou não ele falou sabe quem é o é o parceiro do não sabe quem é parente do pato donald quem o mc donald mc donald que susto velho é um formiga aqui um formiga eu me fiz com uma formiga meu deus a formiga vai me matar eu vou me fazer de refém e foi assim que que nasceu a formiga o tira e foi assim que nasceu a formiga sask e foi assim que nasceu e foi assim que nasceu a formiga e tatsuki não tipo eu vou fazer um meme agora é o kawang é o tobirama e a formiga é o Ai meu deus... Aos ideia. Meu cachorro tem uma rabo! Meu cachorro tem uma namorada! Meu cachorro tem vinte don'ts. Só briga pra falar, mas que risada foi essa agora? Vai ô palhaço da... Vai Coringa. Vai Coringa! Não, não fala Coringa não, que é o nome de um youtuber. Um youtuber é muito... Ai, deixa... Sorry. O youtuber é muito... Desmonitização.